E aí galerinha do YouTube, hoje a gente vai fazer uma aventura, eu, a Helena, minha mãe da Helena, e a gente vai ali na, onde que a gente vai Helena? Na minha cidade. A gente vai na cidade da Helena, na São José dos Pinhais, onde existe uma festa, o Papai Noel, a casa do Papai Noel. Quer ver o Papai Noel? Quer ver o Papai Noel? A gente vai ver o Papai Noel. O que a gente vai ver então? Olha as coisas que tem. Ela nem sabe o que vai ver. Daqui a pouco a gente vai voltar. Olha o Papai Noel, estamos aqui chegando na festa. A Helena está aqui assustada que eu vou acordar. Fala galera do YouTube, estamos aqui também. Fala galera do YouTube, estamos aqui também. Mais um vídeo aqui. Eu vou ver o Papai Noel, eu vou acordar aqui. E vamos lá. Vamos lá. Mas vamos lá. Eu não vou acordar. Vai! Olha aqui, palestras. Por coincidência encontrei mais um youtuber de morrer E aí cara, como é que pode a gente se encontrar aqui Viemos juntos né A cultura youtuber também Tem youtuber também aqui né Do Brasil Fotógrafa Kleti A neve de verdade A neve de verdade Estamos aqui na fila Na meia hora Ela nem alcança essa altura A neve de verdade A neve de verdade